Cheifer designer, o rei das capas AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí E aí, Dênis? No baile do Dênis ela vai mexer o bumbum No baile do Dênis ela vai mexer o bumbum AJ, Jonatas Felipe Ha! Tem que respeitar Vai, vai, vai No baile do Dênis ela vai mexer o bumbum No baile do Dênis ela vai mexer o bumbum Ela vai mexer o bumbum A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta É o MC Brinquedo tá mandando pra tostosa Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Roça, roça o piru nela que ela gosta Quarenta por cento oral, sessenta pra tu cento DJ R7, a menina se envolve Yeah, vai ser dano, boy Yeah, vai ser dano, boy Você pode até copiar, mas igual? Jamais Yeah, vai ser dano, boy Yeah, vai ser dano, boy Vai ser dano, boy Caralho, caralho, caralho Você tô na piroca cheio de violência E quase me machucou Caralho, caralho Você tô na piroca cheio de violência E quase me machucou E quase me machucou E quase me machucou Então aqui me machucou E quase me machucou E quase me machucou E quase me machucou